Vamos lá pessoal, segunda parte desse super fornecedor que repercutiu demais essa semana no canal, tá? Ele é muito forte em cuecas, meias, lingerie, ele trabalha também com cama, mês e banho, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, quando terminar esse, na descrição desse vídeo tem o link do primeiro. Gente, vale a pena demais. Cueca masculina, meias, tá? E é o seguinte, nesse vídeo pessoal, tem camisolas, tem lingerie adulta, lingerie infantil, tá? É, baby doll, gente, com preço que vocês não vão acreditar. Tem conjunto de lingerie aí, top, por 10 reais. Já vai começar logo com essa oferta pra vocês aí, tá? Também tem cama, mesa, banho. Fica ligado até o final do vídeo, certo? Vamos ao vídeo que ele tá demais. Se você chegou no meu canal agora e não conhecia ainda, vai deixando aquele like e se inscreve, tá? Porque você vai receber de graça os melhores contatos dos fornecedores do Brás, 25 de março e Santa Efigênia. Vamos lá esse super campeão de visualização no meu canal. Pessoal, olha só essa oferta. Vê que oferta top, tá? Olha só, 10 reais no atacado. 10 reais esse conjunto aqui. E ele tem várias peças, tá? Pessoal, lingerie dá muito dinheiro trabalhar com meia, cuecas e lingerie dá dinheiro. Tem uma margem muito boa de lucro e é um produto que vende o ano todo, tá? Por isso que quando alguém me pergunta um produto, ah, tô querendo começar a trabalhar, o que você me indica? Eu sempre indico, um dos principais produtos que eu indico são lingeries, meias e cuecas, tá? Então tá aqui, ó. 10 reais esse conjunto aqui no atacado, tá? Aproveitando a viagem que eu já tô aqui do lado, eu vou mostrar pra vocês esse conjunto aqui. Como que chama esse conjunto aqui? Baby doll, né? Olha que bacana. Sabe quanto é esse conjunto, gente? No atacado? 12 reais? 12 reais. 12 reais. São eles aqui? Sim. Olha a variedade de estampas. Olha, um mais bonitinho que o outro. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Rapidinho. Olha só que bonito, gente, ó. 12 reais no atacado esse baby doll. Gente, aqui só tem oferta boa, tá? O dono da loja caprichou aí em ofertas pra vocês no canal. Fala que veio do canal, certo? Pessoal, e tem esse modelo aqui também, que também é 12 reais. Olha que legal, gente. Que bonito. Também tem várias estampas, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. São várias estampas dele. Olha só, só pra vocês terem uma ideia. Tem do PLGG, que é 12, e tem o extra G, que é 20 reais. O outro também, do PLGG também? É, aquele do PLGG, esse tem até o extra G, que é 20. Olha só a variedade de cores, ó. Esse aqui que é o extra G? Esse aqui é 20 reais, né? Isso. Olha que bacana, gente. Pessoal, a diferença desses dois modelos que eu mostrei pra vocês aqui, é que um tem esse detalhe aqui em renda, tá vendo? E esse aqui já não tem, mas olha só, que beleza também, tá? Então, os dois modelos aqui são 12 reais no atacado. PMG, certo? E esse modelo aqui tem esta grande também, não é isso? Tem, o extra grande é 20 reais. Que tá 20 reais, certo? Vamos lá, pessoal. Calcinha infantil pra vocês aí. Vou mostrar agora. O preço tá top demais. Separei alguns modelos aqui de calcinhas, tá? Um pacote com três, né? Isso. E alguns conjuntinhos também infantil aqui, certo? Vamos começar a abrir essas calcinhas aqui, ó. Quanto tá custando um pacotinho desse? É, 8 reais. 8 reais. Vamos abrir um pra mostrar pro pessoal? 8 reais, gente. Ó, três calcinhas aqui, ó. Olha que legal. Certo? Olha só a variedade de estampas. Então, ó, vai sair a 8 reais aqui, três calcinhas no pacote pra vocês. Lembrando, gente, que 200 reais aqui já é atacado, hein? Olha só, só 200 reais. Esse conjuntinho infantil aqui tá pra quanto? Tá 10 reais o conjuntinho. Nossa senhora, baratinho, hein? 10 reais. Olha que lindo isso. Tem de fibra e tem de algodão. Ah, os dois é 10 reais, qualquer um desses. Esse também é 10. De algodão. De algodão, 10 reais. Caramba, hein? Só oferta top nessa loja aqui, gente. Ó, 10 reais o conjuntinho infantil. Olha só a margem de look que você pode ter em cima. Do P ao GG, tá? Do P ao GG, certo? Ó aqui no manequinha. Tem um exemplo aqui. Olha que bacana. Legal, né? Então fica a dica pra vocês aí. Gente, a loja é completa, tá? Nessa área de lingerie, meias, cuecas, eles são completos. Tem muita variedade pra vocês aí. Fornecedor novo top aqui no canal. Pessoal, se liga só aqui no preço das calcinhas, gente. Tá barato pra caramba. Um produto que vende muito, tá? Olha só, tem uma variedade grande. Eu vou começar logo por aqui. 4 reais o atacado, né? É 4 reais, a dúzia sai 45. A dúzia sai 45. Olha só, pessoal. Pode tirar aqui uma aqui pra mostrar, pessoal? 4 reais, tá? 3,99, a dúzia sai 45, tá? Calcinha adulta pra vocês aí. Olha a variedade, lisa, né? Essa também é 4? É. Caramba, 4 reais, ó. Tô falando pra vocês, fornecedor muito bom, ó. Essa é quanto? Essa é também, 4 reais. 4 reais também? 45. Essa é a mesma. Beleza. Variedade, hein? Olha que bacana, ó. Tem ela de lycra e de algodão, tá? Essa aqui, o que que é? Calcinha também? Você pode abrir? É igual. É nesse estilo aqui, né? É igual, é. Ah, entendi, entendi. Então, o pacote sai a quanto? 45. 45. Então, gente, ó, 4 reais. Olha a variedade de estampas, ó. Caramba, gente, ó. Produto pra ganhar dinheiro, hein? Bastante variedade. Vocês têm um catálogo, pessoal? No WhatsApp? No WhatsApp. Bacana, bacana. Esse é o outro modelo também de calcinha aí, ó. Esse vende muito, né? Olha só. Essa daqui vende bastante. Essa é 12 reais. 12 reais no atacado? Olha só. Olha que bonita essa aqui, galera. 12 reais no atacado, cara. Pessoal, aqui tem preço e tem variedade, gente, ó. Olha só que bonitas, ó. 12 reais no atacado, tá? Calcinha pra vocês aí já sabem onde comprar, né? Quer trabalhar, quem tá no ramo, ó, loja certa, parceiro novo pra vocês aí. Senhora também. Ó, tem de senhoras também. Vamos mostrar pra eles? Vamos lá. Quanto tá custando essas? Essa é 25, um pacote com 6 peças, né? É, com 6 peças. É PMG também? Essa não tem P. É AMG e GG. Ah, AMG e GG, né? Olha só, essa não tem P, tá, gente? Pacotinho assim com 3, isso é quanto? É com 6. É com 6? 25. 25 reais com 6, tá? Olha só a oportunidade que vocês estão tendo aqui, ó. Tem essa outra novidade também, que chegou essa semana na loja, tá? É, é. Essas calcinhas aí, ó. Cintura alta de algodão, ó. Quanto tá? AMG e GG, 7 reais. 7 reais? Olha a qualidade, ó. Olha só, gente. E as cores, é uma mais bonita do que a outra, ó. Tá vendo? Que da hora, velho, ó. Olha a variedade de cores, lisas. Olha que bonito, gente. Isso. Quanto? 7 reais? 7 reais. Calcinha cinturada. 7 reais. Tá? Então fica a dica pra vocês aí, gente, ó. Calcinha aqui, novo parceiro no canal aí. Vamos comprar, vamos arrebentar. Vamos mostrar a força do canal aqui pra loja, que vocês compram muito mesmo, que eu sei. Pessoal, meu, é só oferta top demais nessa loja, que se liga nessa oferta aqui de camisolas e pijamas, tá? Vou começar pelos pijamas, tá? Vou começar por esse modelo aqui de alcinha. Olha que lindo, gente. Olha só, já vou falar o preço pra vocês, tá? Olha que bonito. Tem o de manguinha também, então. Tem o de manguinha também. Quanto tá custando esse conjunto? 10 reais. 15 reais. Dá só uma olhadinha, gente. Do P ao GG. Do P ao GG. E olha as cores, ó. Olha só, as cores bem variadas. Fornecedor top demais. Tô muito feliz de passar um fornecedor desse nível pra vocês. Vamos nas camisolas agora, né? Nas camisolas também. Olha só. Camisola de renda aí. Olha essa camisola, gente. Que linda. Quanto tá custando? Camisola 20 reais de renda. 20 reais de renda? Isso. E olha as cores que tem, ó. Vamos mostrar um pijama de manga aberto pra eles? Olha que bacana. Vamos mostrar pra vocês aqui. Olha só. Quanto tá custando esses? É 15 também. 15 também. Vocês tem de manga comprida? Tem. Tem. Vamos mostrar pro pessoal também? Que tá saindo muito agora, né? Principalmente aqui em São Paulo. Os pijaminhas estão vendendo muito, gente. É uma dica muito boa pra vocês, tá? Pijama de frio de renda. Olha só. Se liga nesse pijama aqui. Fiz questão de mostrar pra vocês. Olha só que legal. 30 reais no atacado? 30. No atacado, 29. Mais de 1 real de desconto. Ah, beleza. Fala que veio do canal e consegue mais um descontinho aí. Isso, isso. Tá? Gente, ó. E o valor aqui, gente. 200 reais no atacado. É um valor muito bom. Tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês aí a fazerem a primeira compra aqui. Tá bom? Fica a dica aí. Gente, tem mais oferta, tá? Vamos continuar aí que só tem oferta pra vocês aqui. Vamos lá. Mais uma camisola. Isso mesmo, gente. Mais uma camisola aqui pra vocês. Olha só. Vou falar o preço, hein? 12 reais no atacado, né? 12 reais. 12 reais no atacado. E olha só a variedade. Do P ao GG. Cara, essa loja aqui dá pra ganhar dinheiro, hein, gente? Ó. 12 reais camisolas no atacado. Mostrei dois modelos pra vocês, hein? Tudo com preço top. Mais uma oferta pra vocês, gente. Tô animado, hein? Ó, cueca, samba, canção aqui, né? Mais conhecida como samba, canção. Sabe quanto no atacado, gente? 10 reais, né? Isso. 10 reais. São várias. Vem assim, ó. A embalagem. É, eu acho mó barato. Vem no saquinho assim. Olha que bacana, tá? E são várias estampas. A estampa que tá no saquinho é a estampa da cueca, né? Isso. Olha que legal, gente. Tá? E pro seu papai que é um pouquinho mais forte aí, olha. Temos aqui a samba, canção pro size, né? Tá 20 reais. 20 reais no atacado. Também tem várias estampas, né? G1 e G2, aham. G1 e G2. Olha que legal, tá? A loja tá cheia de oferta top pra vocês aí. Então, cueca, samba, canção. 10 reais no atacado, certo? Pessoal, mais um produto da loja aqui. São esses sutiãs. É chamado sutiãs solteira, né? Isso. Olha. Tá vendo, gente? Variedade de muitas cores aqui. Varejo na loja, 15 reais, tá? Atacado, gente? 13 reais. Já é atacado aqui, certo? O P é o GG, tá? Tendo todas as cores. Aliás, olha só. Preço de varejo, gente, 15 reais. No atacado, a peça, 13 reais. Olha a variedade de cores, tá? Mais uma oferta top pra vocês aí. Gente, olha só o que eles têm aqui. Essas meias aí que estão estouradas aí no mercado agora. Vendendo muito. São meias personalizadas, assim, ó. Que legal, ó. É cano alto que fala, né? É. Olha que linda. Isso quanto tá custando no atacado? Ela custa 15 reais no varejo e 13 no atacado. 13 no atacado. Olha só que linda, gente. Gente, pode investir nessa meia aqui que tá estourada. Tá vendendo muito, hein? Faz um teste aí. Compra uma dúzia aí que eu vou assinar muito bem. Vamos lá, gente. Agora a oferta é de um pouquinho de cama-mesa-banho pra vocês aí. Eles também trabalham. Olha, quando eu tô falando pra você, essa loja aqui é completa, gente. Vamos começar aqui pelo... É que é manta infantil? Vamos abrir uma pra eles virem aqui? Quanto que tá no atacado essa aqui? Ela é 23 atacado, 22. 22 atacado. Olha que manta linda, gente, ó. E é terceiro de qualidade, tá? Coisa boa mesmo. Olha a variedade que tem aqui de estampas pra vocês. Nossa, que tecido gostoso, né? É. Muito da hora. Toalha de banho, eles trabalham também aqui, ó. 20 reais as toalhas de banho. É que é adulto? É adulto. É adulto, ó. 20 reais as toalhas de banho. Essas mantas aqui é um sucesso. Então, é que é adulto também, né? É adulto. Aí é 25 e atacado 23. Vamos abrir uma aqui só pra eles terem uma ideia. É 25 atacado 23. Olha só. Olha que bonita, gente. Olha que da hora. 23 reais no atacado, tá? Isso. E via no correio e no ônibus, né? E via no correio e ônibus, tá? Aqui também é a mesma coisa? Isso. Olha só. Achei linda essa aqui, ó. Olha só. Que é a que tá aqui em cima, ó. Top demais. Então, grava aí a nota, hein, gente? 25 varejo, 23 atacado, tá? Isso. Pegando a sequência aqui, isso também tem tamanho queen, né? Queen size que fala, né? Isso. Olha que bacana. Olha a monta grande, ó. Essa é maior ainda, tá? Isso. Essa é a grandona. A grandona mesmo. Isso aqui, ó. Olha só. 50 e no atacado 45. Certo. Então, ela vareja 50, atacado 45, tá? Também tem bastante variedade. Tá nas mantas. Aí nós temos essa outra aqui, que é mais bonita ainda, ó. E essa tem um pelinho por dentro, né? Essa. Como que chama isso aqui? Esse pelinho? Eu esqueci agora. Essa aqui é uma manta muito... Vende bem, ela tá saindo bem. Ela tá saindo bem, ela que é muito quente, ó. Vamos mostrar as tampas. Vem tampa. Olha só. Essa tá quanto, atacado? Essa daqui, ela tá 80 no varejo, 75 atacado. 80 varejo, 75 atacado. Essa tá aquelas pelinhas de lã aqui, gente, ó. Que a pessoa fala, tá vendo? Olha a varedade de cores, ó. Nossa. Olha que linda essa aqui, gente. Vem todas as cores. Tem toda lisa, se a pessoa quiser do lado também, as mesmas. A lisa aqui, ó. Isso. Certo. Loja muito legal. Novo parceiro no canal. Espero... Espero que ela... A toalha é mais barata também. Se eu quero abrir a toalha mais em conta, né? E tem toalha mais em conta aqui também. Adulto também? Isso. Isso que nós falamos, aquela lá de 20, né? Tem essa aqui, ó. De 12 reais. De 12 reais, ó, gente. Olha ela, ó. Dá pra enrolar uma pessoa, tá vendo? Tá vendo, gente, ó? 12 reais, ó. No atacado, tá? Isso. Então, espero que vocês... Temos também o pano de prato. Vamos lá, pessoal. Tem pano de prato também que eles trabalham aqui. Aqui é um pacote? Vem quantos aqui? Isso é um pacote com 12, ó. Com 12? Aqui, ó. Tá vendo aí? Olha só. 12 peças, 25 reais, tá? Vem bem variadinho. Desenhadinho ali, cima aberto. Olha só. É o mesmo preço que eles viram? Isso, é aquele lá que nós abrimos lá pra ver. Tá? Então, a dúzia, 25 reais. Pão de prato aqui. Então, parceiro novo no canal. Espero que vocês tenham gostado da loja. É a BRJ Meias e Cuecas. Super fácil aqui no Brás, ó. Fica aqui. Qual o nome da rua Carnote? Rua Carnote. Rua Carnote, ó. Em frente ao estacionamento. Ó, do Azulão. Não tem errado, hein? Em frente ao estacionamento do Azulão. Não tem errado. Loja top, pessoal. O atendimento aqui, gostei demais. Foi muito bem recebido. O dono da loja é uma simpatia aqui. A menina que me ajudou também. Super simpática. Atendimento de primeira. Você sabe quanto uma loja é boa. Eu sempre elogio, né? Certo? Envia pro Brasil inteiro. Tá bom? O mínimo de 200 reais já é atacado, certo? Então, se você não era inscrito no meu canal, conheceu agora, meu, se inscreve. Já recomendo que você pegue aí uma agendinha, uma caderneta, pra você ir anotando os fornecedores que eu te passo. Porque aqui eu passo de graça pra vocês, tá? Os melhores fornecedores do Braz, 25 de Março e Santa Efigênia. Valeu, gente!